Bom dia, meu povo! E aí, galera? Bom dia! Bom, hoje é nosso passeio no Rio Douro, nós estamos acordando seis horas da manhã, estamos saindo para ir lá encontrar... Não, a gente acordou às seis, agora já são quase oito horas. E a gente vai lá encontrar nosso tour lá perto da Estação São Beto, foi um inferno para a gente decidir a roupa, porque não sabe se vai estar frio, se vai estar calor, como é que vai estar... Enfim, partiu, vamos, que eu estou super animado, porque o negócio parece ser muito legal, então bora com a gente. Lá vamos nós, estuchos, guarda-chuva, tudo na mala. Ai, gente, vai que chove. A saúde já não está muito boa. Quase que a doida tranca a gente em casa. O desespero dela de levar ela embora. Let's, 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 let's. Ai, não tenho ideia. Nossa, não tem ninguém na rua ainda, gente. E está vazia a cidade, olha isso. É? Só ir mais dias nesse horário. Babado. E, ah, esqueci de falar lá quem está com o colar. E estou de carça nova, olha. É, é, é. Olha, o colar da Honey, olha. Arrasou. Eu acho que é ali naquela porta rosa, pelo que o rapaz do Uber falou ontem para a gente. Bora que bora. Olha, o ponto de encontro é ali mesmo, dessa Living Tours, que foi com quem a gente fechou. Bom, e aí, qual é que é? Temos um cartãozinho. Ah, é. Aí a gente tem esse cartão aqui. E o nome dele é André. Ele vai aparecer com esse cartão aqui e chamar todo mundo para onde a gente tem que ir. E aí, nós vamos. Não sabemos ainda se é de ônibus, se é de van, se é de carro, como que nós vamos. Mas nós vamos. De carro não é. Tem tanta gente que tem aqui. Ah, mas tem várias pessoas com cartão de outra cor também. Não sabemos, não sabemos. Todo mundo no bozinho, na nossa van. Da excursão. E bora que bora. A gente vai pegar mais duas pessoas no hotel próximo. E aí, nós vamos. Vamos. Carvalho. Português ou francês. As caves da Aguardante Vínica da Quinta da Alvoeda têm 75, às vezes 80% de umidade no seu interior. Têm grandes pipas, todas do Carvalho francês, com música no seu interior. Cânticos Gregorianos. E aí, vamos. Cânticos irmãos do Carvalho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera? A gente fez a primeira parada, que é numa cidade chamada Amarante, que é a cidade de Santo Antônio, pelo que eu entendi, né? É, mas tem outro nome. Tem outro nome. É como se fosse o Santo Antônio do Brasil. São Gonçalo, ele falou, né? É, São Gonçalo. E aí, vamos ver qual é que é. Tem uma feirinha ali, umas coisas. Ah, tá. Nossa, que dia gostoso. Nossa, as nossas fotos com esse chão aqui. Vamos ter música hoje em dia. Nos próximos dias vai ter muita festa. Beira e vinho, muita vinho nessa região. Nos próximos dias vai haver muita música e muito vinho. Gente, é tão gostosinho fazer as coisas com guia, né? Porque daí a gente quer saber direito das coisas. Ah, e aí, estamos aqui dando uma turistada na cidadezinha. A típica pastora, este é o doce típico. São Gonçalinho. São muito duros, com cremes em alguns no interior e com leite. Eles são muito difíceis, com algumas leite, são muito boas. Especialmente com creme dentro. Gente, que gracinha. Olha isso. Olha só. Olha aqui. Ah, quero andar de pedalinho. A gente já não tem muito tempo. Ele fica enrolando, explicando as coisas ali. Que cidade linda. Nossa, que amorzinho de cidade. Amarante chama aqui. Olha que graça. Olha isso, gente. Que graça. Vamos tomar um café aqui. Que amorzinho. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Acho uma casquinha com creminho de ovos dentro, parece um quindim Deve ser a vibe dos ovos moles lá de aveiro Bem gostosinho Gostei Hum, sal Delícia Uma vitamina D Que cidade Pois é Né, vai saber? A gente tá muito perdido no... No clima, né? Ó, quer uma travessa de couve-flor? A gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco minha casa vai virar Só os souvenirs de viagem, porque eu só tô comprando coisa de casa Olha esse sorvete Olha esse sorvete É o Magnum E aí ele vem um sanduíche de bolachinha Bonito E é bom? Uhum É? Não Olha essa loja aqui demais Os queijos Tipo um açougue Gente, que cidade fofa, não? Amei Ó, a gente vai ali visitar o túmulo de São Gonçalo Que é o Santo Antônio Aqui nessa igreja Ó, entrando aqui pelo fundo E aqui, ó É o túmulo, as rosas Gente, esse é o doce típico aqui, ó Da cidade Eu cumpri um imã Tá sempre passando alguma coisa aqui em Portugal hoje Ou é muito frio, ou é muito calor Hoje a gente vai passar um calor do caralho Da puta sol Isso aqui, ó Já vou botar na mochilinha Né? Japoninha Aí o dia que você sai de blusinha Chove Ai, Deus Temos que, bom, esperar a Marcelinha Foi no banheiro também E vamos voltar pro nosso bus Que o negócio continua agora A gente vai pra vinha A gente já tá o quê? Querendo saber o valor de mala Porque tá aí uma coisa que vai ser necessário É, mas a gente vai precisar, né? Então, mas não tem preço? Tem que ser o marzinho, ó Grande Não tem preço? Não tem preço? Não tem Não tem preço? Não tem preço? É como o processo de fazer o vinho do Porto, com este tipo de ovo, o moscatel branco, o moscatel galego. A verdade é que, durante o almoço, eu penso que vai ter vitela assada, com carne a acompanhar, com vinho branco, com tinto. É um vinho de mesa, sem borbulhas, mas primeiro vamos levar este licor típico, depois vamos ter uma visita, uma pequena visita dentro da adega, só para vos explicar como funciona toda a pessoa. Legenda por Sônia Ruberti 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 passeio, hein? Muito legal! Muito legal! Que experiência! Finspeia, todos preguiçosos. Ninguém nem chum. Ó, já paramos aqui pra fazer uma provinha de vinho. Gente, que demais! Que demais! Olha isso! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, o calor chegou, gente! Cara, eu tô... Embasbacado, assim... Cara, valeu! Valendo, né? Cada centavo desse passeio. Que passeio incrível! Que dia sensacional! Agora a gente vai fazer o barco. Nossa Senhora! Aquela felicidade que vem, assim, de dentro, sabe? Tão legal que tá sendo. Meu Deus! Hein? Tava falando aqui... Tô sentindo, tipo, aquela felicidade que vem, assim, de dentro. Que passeio incrível, gente! Que legal, né? Nossa Senhora! Valeu cada 700 reais pra fazer. Que demais! Agora a gente vai entrar no nosso barquinho. Cara, gente, sério! Mano! Obrigado, Nanda, de ter vindo nessa viagem. Porque se você não tivesse aqui, a chance de ter feito esse passeio era zero. Seria nunca, né? Seria na orelha, né? Vamos tomar uma... Vamos tomar uma... E você me levar aqui, tipo, Eu vou 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 me levar aqui, tipo, Música Parece que meus caminhos são 50 graus Não deixa de dar pra ir só não, perto do rio Vai ser frio né, que tem friagem Gente, o calor Ó, eu puxei até a manga da blusa Vamos contar o perrengue que eles estão passando Nós fomos lá almoçar, maravilhoso Bebemos todas Inclusive estamos tomando uma cerveja aqui Disseram pra gente que ia ter banheiro a bordo E não tem O banheiro tá fora de funcionamento, né E aí é uma hora agora Acuentando um mijo que já tá aqui Não, uma hora, muito mais Pra fazer aonde? Lá tem lugar? Não, ele falou que é 55 minutos de passeio Sim, e lá no porto tem lugar pra fazer xixi Ah não, mas ferrei o mijo não Vamos lá, vamos lá Música Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal A gente desceu aqui pra ver as promoções A gente tá indo, acabamos desistindo de ir pra Matosinhos E vamos num restaurante E aí, birthday boy? Ah, não é ainda, né? Ah, mas já estamos... Já estamos no mundo, né? Nossa, gente, esse restaurante é muito bonitinho Adorei Nossa, tá uma delícia esse vinho Gostou? Esse aqui, ó, é esse aqui, ó, é esse aqui, ó, é a vinícola que a gente foi hoje cedo, só que esse aqui é diferente do que a gente tomou lá Eu achei esse aqui, ó, eu achei esse aqui é o mais gostoso, né? E aí, ó, é o mais gostoso, né? E aí, ó, é o mais gostoso, né? Chiquetoso O Marcelinho foi de lasanha E o cheiro é que tá maravilhoso E o da Nanda é... como é que chama? Almôndega Compete Nossa, tá bonito demais isso aqui Olha, ganhamos um limoncello Isso aqui bebe de uma vez, é shot? Na verdade é um digestivo, né? Então tá, né? Saúde Ó, gente, hoje a conta deu um pouco mais caro Um pouco? É Um pouquinho Não, mas tipo, 30 euros pra cada Foi também de outro mundo Mas é que a gente deu uma exagerada, a gente pediu um vinho melhorzinho, a gente pediu a entrada e tararã E do nada tá rolando uma procissão, gente Meu Deus Vamos lá Vamos lá